São 11h59 Frio da peba, fecha essa poeta Meia noite Acidentes com a câmera Cadê as tacinhas pra gente fazer o brinde? Calma meu filho Frio! Frio da Nancy Frio da Nancy nutrients Frio da Nancy Feliz Natal! Feliz Natal Ah, eu também Por que você tá chorando, Izzy? Você não tá contente? Não, Izzy Não fique atentinho não Tá todo mundo muito feliz Tira uma foto Ai, você tá chorando Prazer A Izzy tava chorando Eu ia tirar uma de você O Fausto O Fausto O Fausto O Fausto não quer brincar de Feliz Natal O Fausto não quer brincar de Feliz Natal Vamos lá, Fausto A gente vai falar Feliz Natal pro Fausto Porque ele desapareceu Fausto Mas é Natal Meu filho Nossa, e o Papai Noel? Tem duas horas pra ficar falando com a sua família Fala Feliz Natal Papai Noel tá em casa, amigo Papai Noel, dá tchau Papai Noel Pede Papai Noel, dá tchau Dá tchau Papai Noel pra tirar foto É... Feliz Natal É... Feliz Natal É... Feliz Natal Que lindo a nossa casa Ó, eu coloquei É... Um cacho de bexigas azuis Um cacho de bexigas mistas E três cachos de bexigas mistas Ó, peraí, peraí, peraí Aqui são os nossos brindos Falando com eles pra gente aí Ah, agora é a hora da reza A... A narração da galera Pega a reza Pega a reza A gente só bebe depois da amém Só depois da reza Só depois da amém a gente experimentará Vai, quem vai ser o narrador? A reza A grana A grana Não, a grana não Porque eu vou brincar A grana Congelou aqui a imagem Calma aí, vocês estão bebendo esse? Não, eu não tô comendo Mas a gente não vai brindar Você quer Miller? Pode ser Miller? Queria se pensar nisso Então Mais Miller Tchau Tento que abaixar o som Porque a reza é um momento sagrado Cadê a reza? Vocês lembram? A gente vai falar isso na noitinha Vai Ó A gente tem que fazer uma oração de verdade, gente É, da meia noite Mas é só as duas horas, né? A gente canta parou Ah, é porque é Brasil A gente é brasileira A gente é brasileira Então, enquanto isso, eu rezo uma vez É Vai, vamos dar as mães Seguir Pode Vai, um, dois, três Dá a mão Dá a mão Peraí Tá gravando? Tem que gravar Tá gravando aí, só que tá seu braço na frente Então, peraí Vai, um, dois, três e grava É заço Eu vou fazer uma beba Não, eu vou fazer uma beba Não, eu quero que Jaz M pueda O Gabriel savi de cor Vai Vai Não, vai Todo mundo vai Paulo também gozou Mas em vez de molhar Minha bunda por dentro Tirou os fritos Dizendo-se Que ela pertencia A boca de Vera Amém Tchau Eu te amo Vera, eu te amo Ai, que mal que beijou a boca de Vera Boca babada As duas horas, então Vem a oração final De verdade, brasileira Tem um leve gosto de Cidra